Pepper Grider é um jogo de aventura 2D radical que você tem uma broca como arma e isso parece incrível demais pra ser verdade. Após sofrer um naufrágio e ser roubada por verdadeiros canalhas, Pepper sai em busca do seu tesouro perdido com a broca gigante. Tudo isso com o único objetivo de recuperar seu tesouro, porque pirata que é pirata gosta de coisa material. Nossa heroína deve explorar terrenos e água, entrar em máquinas e detonar todos os inimigos que ver pela frente. Pelo que vemos no trailer, o sistema da broca é muito mais do que uma arma muito irada, eu realmente achei irada, não sei se vocês perceberam. É que dá pra notar que a força da broca impulsiona o personagem por diversas plataformas e pelo solo. É como se você estivesse passeando com um cachorro louco e meio que a força dele vai te levando e ao mesmo tempo você tem que dar uma controlada. Eu achei isso extremamente original, apesar que eu acho que eu já vi essa mecânica em algum lugar, mas eu não tô lembrado de onde exatamente. Então se vocês souberem, fala aí nos comentários. O visual também é coisa de outro mundo, fazendo várias referências a grandes clássicos dos anos 90.